Fala galera beleza? Mais um gameplay aqui novamente trazendo para vocês o Destiny 2 e hoje terça-feira, teve aqui a sua atualização, esse vídeo foi gravado aqui na terça, porém está sendo postado hoje na quarta, beleza? vamos dar continuidade aqui ao caminho da lâmina que é a jornada aqui da Alice Morn da temporada da bruxa vamos lá no Elmo ver o que está esperando nós essa semana e enquanto nós estamos indo galera não se esqueça de se inscrever no canal ativa o sininho de notificação não precisa perder nenhum conteúdo aqui deixa seu like para fortalecer o canal e compartilha com seus amigos estamos com vídeo toda segunda e sexta-feira porém agora quando tem essas atualizações no teste cada três meses durante um mês mais ou menos tem um vídeo extra de quarta-feira também mostrando as novidades então vamos descer aqui já não, obrigado quero conversar com você não a bruxa morning está chamando nós lá cadê aqui ué estou concentrando minha determinação preparando-me para entrar no espaço ritual novamente voltou ao normal? quando me transformei achei que eu me tornaria algo maior em vez disso minhas dúvidas desapareceram e me vi simplificada refinada eu virei colmeia mas era mais eu mesma falei isso para a Ikora e ela franziu o senho eu disse que ela poderia se preocupar depois mas agora preciso de tributos a lógica da espada pode ser filosofia da colmeia mas tributos de poder são reais quando os absorvo eu sinto esperança lute em meu nome guardiã cada oponente que você derrota me fortalece do crisol de Chax até o mundo trono de Sabaton a colmeia acredita que apenas os mais fortes merecem insistir se uma rainha não consegue manter seu poder deve ser traída não vou lhes negar seu dogma vou incorporá-lo porra pensei que ela ficou naquela forma dela agora ouça história conheça a lógica ah deve ter vídeo vamos ver vou ficar quieto para nós escutar a lógica da espada o ímpeto da colmeia órex rei dos possuídos irmão de Sabaton e Shivu Arad buscou os sussurros dos vermes do fundamento e resgatou essa verdade das profundezas todas as coisas devem provar ter direito de existir o resto morrerá com medo não há escapatória nem exceção simples essencial um belo dogma órex liderou as irmãs pelo caminho da lâmina testamos nossa capacidade contra horrores e isso nos mudou dessa forma ficamos mais fortes nos libertamos nós vamos usar os instrumentos dos nossos inimigos Shivu Arad acredita que toda a morte prova a lógica da espada que com a própria espada ela revela a mentira do viajante mas ela precisa dessa verdade está desesperada por validação ela deseja um mundo sem incerteza, piedade ou pesar nada tenebroso nem belo um apelo infantil a colmeia nos vê como mentirosos prisioneiros cegos diante da verdade absoluta porém eu aceito o poder da lógica da espada não por desespero mas por desejo por crota Oryx Savatum Seus assassinos são minha adaga A colmeia entende esta verdade muito bem Eu continuo aqui e eles não Ayatse elementos sintonizados vamos ver isso ai então o que a gente consegue fazer o que a gente consegue fazer né Deixa eu ver se tem algum, não tem nada Então beleza, vamos lá aqui No mundo do trono de salvatum ou em atividades estacionais Derrote combatendo usando o tipo de dano de elementos selecionados Então vamos fazer o seguinte Vácuo Então nada Vácuo Esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Vácuo Vamos Ah, falou que poderia fazer isso aqui, não poderia? Então, ó, vamos fazer aqui Deixa eu ver Acho que é isso aqui, pináculo, né? Clássico, vamos lá Olha lá, vácuo, opa, beleza Escolhi o dano certo Isso aqui, ó Vamos ver se vai contar, né? Também Não é assim, né? Faço desse jeito, seria bom, né? Mas não é Ó Ah, tem que trocar essa roupa aqui Que não vai ser boa Vamos por isso aqui O tomo de vácuo Vamos, ó Vamos por distorção Com a distorção A gente Deixa eu ver O que eu posso colocar aqui Vamos continuar na distorção Não, não tá Tá bom assim, vamos ver Aí A Zabadun teve todo esse trabalho por sua causa Tem valor O que é que tem um bagulho aqui? Tem nada O cara tirou a bruxa ali O cara já tá fuso Ó, tem que usar O que é que tem um bagulho aqui? Peguei Deixa eu ver que vai ficar alto pra caramba Ah não, vai ficar alto aqui no fone Destruiu a energia Ah! Destrui quem? Ah, vou ficar aqui na arma Ah, não é mesmo que esse aqui é exato É um monte aqui? É um monte aqui É um monte aqui Ah, já completamos aí, ó. Sintonize com essa... Fax. Puts. Vou fazer o seguinte, agora eu tenho que fazer um bagulho lá e muitas pessoas ter vindo lá do mundo estômago. Só que agora eu vou ter que sair daqui, eu vou terminar essa parte aqui também para não deixar os carinhos também na mão. Agora eu tenho que fazer dois minutos bater, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só queria não ter chegado a esse ponto. Beleza. Tem que ir lá no mundo trono. É... O sepulcro. Tá, bora lá. Deixa eu tirar aqui. Vou dar esse aqui, ó. Vamos lá. Trajetória, exemplo. O que eu quero. Jornada. Hum... Tá. Deixa eu ver a semana número dois. lênão, vem lá, dá pra se Opa, 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 opa. quase que nasceu eu não estava nem vendo direito mas foi rapidinho a conclusão tem um contratinho aqui né uma patrulha aqui rapidinho e aí 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 Ah, vai explodir. Ai, peraí, peraí, peraí. Ah, vou colocar uma arma aqui mais fácil. Deve ter mais. Se não completou, deve ter mais. Ah, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí. Perai, peraí, peraí. Então aqui não está Onde que está esse infeliz? Será que está ali certo o bagulho? Aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Nos pilares aqui eu não estou vendo não Rapaz, você fica muito cego para não estar vendo o negócio Mano Aí ó Vamos lá para trás Aí ó Visite o elmo Antes de visitar o elmo Vamos Já estamos aqui mesmo Já estamos com um monte de especial Estamos com Sai daqui E aí 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 E aqui nem né E aí mentira que esse não era o boi confundi o boi não deu nada não morreu também e aí você já esteve aqui sim o meu cavaleiro o meu guardião foi aqui que eu pensei que eu importasse foi cruel quando nos conhecemos pensei que você fosse um monstro por escolher a colmeia não sei o que eu teria feito no seu lugar mas a sua escolha nos ajudou a salvar sinto muito que você tenha passado por isso sozinho e por ter te julgado daquele jeito é bem eu não estou mais passando por nada sozinho rapaz acho que eu não tinha feito isso não será que eu pulei esse ah da hora tá agora vamos lá pro elmo a gente tem que ir no elmo então enrolar aqui terminamos é beleza vamos ver se ganhamos alguma coisa da hora nada derrotar a cordeão norte-mãe no crisol agulhas e aí eu soube que os guardiões tiveram uma aula de lógica da espada vocês acham que podem derrotar chibuarate com filosofia? até parece vou te mostrar uma coisa vou te mostrar uma coisa a sabatum guardou rejeitos e eu tenho uma olhada no que havia sobre a elevantela tem uma gravação de muito tempo atrás logo depois que vocês guardiões tacaram o orix da orix da orix ponte primária do seu pequeno projeto de pesquisa nosso irmão está morto eu me ligarei eu me ligarei assim como ele fez pelo filho vingança pelo que? os mortos mereceram morrer essa é sua própria lógica Morix era um hipócrita assim como nós ele nos amava ele nos amava fez das nossas mortes o estudo e ela irresistiu e a pior impada da derrota dele fez o mesmo ela assumirá o posto dele quando ela for reduzida a sua verdadeira forma nós a encontraremos no caminho da lâmina que criança vaidosa você é Morix aminou de pais nem todos querem ser como você e as coisas nem sempre serão do seu jeito vou testar minha força contraminhada dela e nossa lógica se mostrará verdadeira entende o que vocês guardiões fizeram? entende o que está acontecendo aqui? tipo Arati acha que a Ares é um deles algum tipo de herdeira do Morix o ritual dela desmentiu aquela teoria isso tudo faz parte do plano da sabatura mas fico aqui imaginando o que será que a Ares pensa que está fazendo? o que será que a Ares pensa que está fazendo? Fiquei sabendo que a gente está com uns aliados estranhos se bem que se o aliado não for estranho nem deve valer a pena é o que parece você veio pedir cautela? recomendar que eu resista a tentação? nada você sabe muito bem o que faz mas eu estou curioso qual é a sensação? tudo começa com uma suposição uma suspeita ouço sussurros mas a voz é minha ela aumenta até eu estar gritando eu faço uma exigência eu faço uma exigência um medo a o que virou um desejo singular e desesperado uma fome que devo sempre saciar mas a colmeia não tem medo eles estão espantados eles sabem que eu sou a vingança e me conjuraram de volta com a vingança eita parece uma baita aventura eu quero subverter a lógica falha da colmeia só posso fazê-lo por causa do que sou e do que não sou é uma baita aventura e vou estar aqui quando você conseguir passar por tudo isso eu também confio agora vou ter que botar lá no projetor deixa eu ver as duas cartas aqui que eu li direito vamos ver se tem alguma coisa já estamos aqui mesmo né vamos adiantar uma aqui e outra aqui derrote derrote comandante com armas de volta em qualquer lugar do seu produto percepção beleza 25 vamos lá no elmo vamos lá no elmo e não não Desse negócio de trabalhar juntos Mas não preciso gostar Eu tenho minhas ordens Tenho uma coisa pra te mostrar Imaro Se eu estiver indisposta Por favor aguarde A testemunha vai acabar forçando a vanguarda a agir E vão perceber que precisam de informações que só eu tenho Um deles estará aberto a barganhas Não amar outra vez, coitada Provavelmente Ikora Ou Heris, a parasita melancólica dela Pode dar a ajuda que pedirem Tudo vai valer a pena no final E diga algo bem inteligente para que pensem que Eles tiveram a ideia E aí, ouviu tudo, guardião? A Sabatum quer que eu seja sutil Mas esse não é exatamente o meu estilo Então, vai em frente Arrebente o mundo trono Fique bem forte Ofereça tributos a Heris até não dar mais Tudo faz parte do plano da Sabatum E aí, se precisar de ajuda para acabar o próprio túmulo É só dizer Terminamos Terminamos Já Esse foi Caminho Segunda jornada Segunda etapa Mas esse aí Foi a história da segunda Semana O vídeo vai falando por aqui Foi um vídeo bem mais curto Que normalmente é Das semanas, né? Mas também foi uma etapa bem mais rápida, né? Foi mais uma questão de conversa Mais umas coisinhas aqui Outra ali, beleza? Mas é isso aí, galera Deixa seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E ativa o sininho de notificação Para você não perder nada E nenhum conteúdo Nem as próximas semanas Que vamos ter essa história aqui, beleza? É isso aí, time Valeu Falou Fui